Aí, família, eu tô passando aqui pra falar pra vocês que, tanto no YouTube, né, tô sempre fazer live lá porque eu tô bloqueado lá, mais uma vez me botando como criança, e eu tô atrás aí pra arrumar o advogado pra entrar com o processo sobre eles, agora vem a porra da Twitch com a mesma coisa que o YouTube faz, a Twitch fez, me botando como menor de 13 anos, mano, não aguento mais isso, mano. Eu vou ter que fazer uma barba portiça, eu vou ter que colar uma barba, eu vou ter que passar alguma coisa que cresce barba, porra, mano, que não dá mais, mano, não dá mais. Caralho, eu nasci dia 4 de dezembro de 1974, eu fiz agora, 4 de dezembro, 49 anos. Porra, eu vou ter que falar isso um milhão de vezes, meu e-mail é único, meu e-mail é único, tanto do YouTube, tanto da Twitch, tanto da Playstation, tanto de tudo, meu e-mail é único. Nunca mentir, nunca mentir, nunca vou mentir, não preciso disso. Entendeu, YouTube? Entendeu, Twitch? Então, porra, vai se fuder, caralho. Para de querer me bloquear por achar que eu sou, mas eu não sou. Porra, porra, tem a diferença muito grande. Porra, disso daí, a relativa é muito grande. Porra, eu nasci em 1974. Faço, não, eu saí no 4 de dezembro. Entendeu? Ganhei até dois presentes aí, brabo. Tanto do discípulo, tanto do Luiz 30, entendeu? De presente que eu ganhei aí. E é isso, mano. Tô vindo aqui que eu tô indignado, mano. Tô sem fazer live, tanto pela plataforma da porra da Twitch, tanto pela porra do YouTube. Porra, mano. Se alguém tiver um advogado, por favor, me indique aí. Fala aí. Vai lá no meu Instagram, fala, Ronaldinho, arrumei, toma. Pá. Pelo amor de Deus, pra me entrar em processo, mano. Pra parar essa palhaçada, porque depois, primeiro processo, não vai ter mais essa gracinha. Então, eu faço esse apelo. Obrigado a todos vocês aí. Deixa o like, tamo junto. Um beijo, meus filhos. Um beijo pra todos vocês aí. Tamo junto. E é nóis.